O apóstolo Paulo escreveu, foi crucificado numa sexta-feira e passou todo sábado na sepultura e ressuscitou no domingo pela manhã. Por isso, o sábado também é símbolo de redenção. No programa Bíblia Fácil de hoje, nós aprenderemos um pouquinho mais a respeito do mandamento esquecido. Olá, amigos da Novo Tempo! Sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Fácil, esse programa semanal de estudos da Palavra de Deus. E eu quero convidar você para se envolver nesta que é a maior campanha nacional de estudo da Bíblia. Nós temos aqui no nosso auditório amigos, convidados especiais que têm participado conosco ao longo dessas semanas e milhares de pessoas em casa participando desse estudo através do nosso guia. Nós temos um guia todo especial para oferecer a você. Esse guia de estudos é o guia do Bíblia Fácil contendo os 18 temas que nós estamos abordando aqui ao longo dessas semanas. Esse material é inteiramente gratuito e você pode solicitá-lo através do blog. O nosso endereço na internet é www.novotempo.com.br Você pode ligar em horário comercial para Novo Tempo, nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 ou você pode enviar uma carta também para o nosso endereço em Jacareí. E então vamos enviar esse material para a sua casa para que você acompanhe conosco aqui essas gravações e esse momento de estudo da Palavra de Deus. O grupo está muito animado para começarmos mais um momento de gravação e quem são os mais doces dos participantes aqui do nosso programa? Eu, João, mas quem? Tairine, quem mais? Ludmila, Cleide porque nós essa semana estamos envolvidos aqui no Cevisa num local que é muito especial que cuida de nossa saúde e nós já passamos por um tratamento que é a base de fubá e mel por isso estamos doces, né? Quem não passou aí no tratamento? Não foram ainda, né? Então vocês estão convidados a fazer parte desse tratamento que é de limpeza de pele, certo? Estamos prontos para mais um estudo e o tema que hoje nós vamos abordar é um tema importantíssimo. Quem sabe o tema de hoje é um dos temas mais controversos da cristandade. E nós vamos mais uma vez buscar na Bíblia a compreensão da vontade de Deus para a nossa vida. O tema que nós hoje vamos estudar fala a respeito do sábado esse dia da semana. O que há de tão extraordinário nesse tema nós iremos compreender. Mas antes de começarmos como o nosso bom hábito é sempre orar nós vamos orar para que Deus nos ilumine nesse momento de estudo. A você que nos acompanha em casa ao longo dessas semanas eu quero convidar você também a tomar a sua Bíblia. Todas as vezes que você se assentar para participar desse momento especial tome a palavra de Deus em suas mãos. Sabe por quê? Porque há poder nesse livro. Quando nós o abrimos Deus está falando conosco. E se você quiser ter sabedoria para saber como viver em todos os aspectos esse livro tem a resposta para você. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia e a orar junto conosco. Vamos fechar os olhos. Pai Santo muito obrigado pela oportunidade que estamos tendo de tirarmos um tempo para estudarmos a tua palavra. Estamos aqui mais uma vez para ouvirmos a tua voz. Nós queremos te suplicar que ao abri-la em cada página em cada verso que nós lermos nós possamos ouvir a tua boca a nos falar. Nós queremos compreender a tua vontade para a nossa vida. Nós queremos compreender o plano que o Senhor tem para todos nós porque o nosso desejo um dia é estarmos no céu contigo. E esse livro é o mapa que nos guiará até lá. Por isso abençoa-nos mais uma vez nesse estudo por Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia vamos juntos nessa viagem mais uma vez por falar em viagem além de advogado eu fiquei sabendo que o Júnior também é piloto de avião, né? mas isso é uma história que eu vou contar em outra semana. Tá bom, Júnior? O texto que nós vamos ler agora encontra-se no livro de Gênesis. Abra a sua Bíblia logo no primeiro livro e no capítulo 2. Gênesis capítulo 2. A pergunta formulada onde vamos ter a resposta no texto é na semana da criação o que Deus fez no sétimo dia? e o texto é Gênesis 2 leremos dos versos 1 ao 3 leio assim assim pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército e havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou porque nele descansou de toda a obra que como criador fizera existem três expressões nesses versos que eu queria destacar com vocês o sábado é o sétimo dia da semana isso em português é muito fácil né você tem uma segunda uma terça e não poderia haver um segundo dia sem um primeiro o domingo é o primeiro dia da semana segunda terça quarta quinta sexta e o sétimo dia da semana é o sábado mas nesse texto três coisas se destacam com relação ao sábado você que nos acompanha em casa tente perceber quais são elas primeiro a Bíblia diz assim havendo Deus terminado sua obra no sétimo dia descansou esse é o primeiro verbo que eu queria analisar com vocês Deus descansou segundo verbo Deus não só descansou diz o versículo 3 que ele abençoou e o verso 3 também diz que ele santificou todos os dias da semana são bons sim não tem nenhum dia da semana que é ruim porque foi Deus quem criou a semana mas qual foi o dia que Deus descansa abençoa e santifica o sétimo o que significa Deus descansar a pergunta para vocês é Deus se cansa não Deus não se cansa o profeta Isaías no capítulo 40 ele vai dizer assim o Senhor não se cansa e nem se fadiga Deus não se cansa por que que ele descansou se não estava cansado alguém tem uma ideia? me ajuda então Jati está ligado para apreciar a obra dele para que nós apreciássemos a criação muito bem esse é um ponto um outro ponto importante que Deus além de descansar sem estar cansado por isso deu o exemplo e apenas para refrescar a memória Jesus Cristo não foi batizado nós não somos batizados para ter a remissão dos pecados? ele tinha pecado? não porque ele foi batizado para dar o exemplo é a mesma questão do sábado ele descansa para dar o exemplo Deus fez uma outra coisa Deus além de descansar ele colocou sua benção ele abençoou nesse dia uma benção especial por que que é uma benção especial? porque é um dia separado não apenas para o descanso físico mas para o descanso mental para que nós estejamos com nossa família para que nós deixemos as coisas seculares de lado e Deus fez uma terceira coisa ele santificou o que significa santificar a luz da Bíblia? ele separa santificar quer dizer isso separar para uso sagrado Deus separa o sábado para usá-lo de forma sagrada como? semanalmente ele vem para se encontrar com suas criaturas e quando Deus entra nesse tempo e por isso o tempo do sábado é sagrado porque Deus entra nele para encontrar com seus filhos nós temos aqui a união do divino com o humano e a santificação desse momento desse encontro desse dia especial Tarine você tinha uma pergunta? é mas por que que as pessoas que guardam o sétimo dia começam da sexta-feira a partir do pôr do sol e até o sábado ao pôr do sol também e não de meia-noite a meia-noite que seria o sábado tipo um dia ok muito boa a sua pergunta hoje nós está convencionado de que o dia começa a meia-noite não é isso? deu meia-noite começa um novo dia mas nem sempre foi assim e biblicamente não é assim abra sua Bíblia em Gênesis aí no capítulo 1 mesmo logo quando Deus criou o mundo olhe para o versículo 8 por exemplo e chamou Deus ao firmamento céus houve tarde e manhã o que? o segundo dia olhe para o versículo 5 chamou Deus a luz de e as trevas noite houve tarde e manhã o que? e assim vai ser a semana inteira a expressão do Gênesis é houve tarde e manhã tarde e manhã o que quer dizer a palavra tarde nesse contexto? é o entardecer a parte escura manhã o radiar do sol a parte clara então a luz da Bíblia o dia não começa meia-noite ele começa ao pôr-se o sol é por isso que você entende agora porque aqui em Gênesis capítulo 3 Deus vinha se encontrar com Adão e Eva todos os dias na viração do dia olhe por exemplo Gênesis capítulo 3 versículo 9 versículo 8 melhor Gênesis 3 8 quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim do Éden em que momento? pela viração do dia sabe que momento era esse? era o momento que estava começando a anoitecer começando um novo dia ao pôr-se o sol não apenas isso se você for um pouquinho para frente em Levítico vá para o terceiro livro da Bíblia Levítico capítulo 23 dê uma olhada no versículo 32 na página 90 página 90 logo no início da Bíblia aqui eu estou dando uma paginação de uma Bíblia que estamos usando aqui mas você usando a sua Bíblia em casa eu não sei qual é a paginação mas Levítico é o terceiro livro da Bíblia no capítulo 23 verso 32 assim diz a Bíblia sábado de descanso solene vos será então afligireis a vossa alma aos nove do mês de uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado de uma tarde a outra tarde então o sábado deve ser observado como um dia santo não da meia noite da sexta a meia noite do sábado mas ao pôr-se o sol na sexta-feira até o pôr-se o sol no sábado porque biblicamente o dia começa no pôr do sol meia noite é uma convenção que historicamente ganhou lugar mas não é assim na Bíblia um outro detalhe abra sua Bíblia em Êxodo volte um livro e vamos para o capítulo 20 aonde aparecem os dez mandamentos aqui está o versículo nove o oito nove até o onze é o quarto mandamento e o versículo oito vai dizer na página cinquenta e quatro página cinquenta e quatro Êxodo capítulo 20 versos oito em diante lembra-te do dia de sábado para o santificar verso nove seis dias trabalharás e farás toda a tua obra verso 10 mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus não farás nenhum trabalho nem tu nem teu filho nem tua filha nem o teu servo nem a tua serva nem o teu animal nem o forasteiro das tuas portas para dentro porque em seis dias fez o Senhor Deus os céus a terra o mar e as fontes das águas ou seja Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo como nos diz o quarto mandamento até aqui está claro para vocês pastor isso não é coisa do velho testamento o sábado não é uma doutrina vetero testamentária Jesus Cristo quando ele veio que dia ele respeitou será que ele continuou a santificar o quarto mandamento o sábado ou ele instituiu um novo dia santo vamos para o novo testamento para o evangelho de Lucas aonde nós vamos encontrar resposta para essa pergunta você que está nos assistindo por favor abra sua bíblia em Lucas capítulo 4 vamos ler primeiro o versículo 16 aqui em Lucas capítulo 4 verso 16 nós temos a prática de Jesus com relação a santificação de um dia da semana e a pergunta é o sábado apareceu no mandamento na criação do mundo e Jesus guardava o sábado Lucas 4 16 encontrado na página 51 página 51 aqui do pessoal que está aqui no auditório assim diz o verso 16 indo para Nazaré onde fora criado entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler Jesus foi a sinagoga a sinagoga era a igreja dos judeus era a igreja dos judeus e ele foi ao sábado na igreja olha para o verso 31 mesmo capítulo verso 31 e desceu a Cafarnaum cidade da Galileia e os ensinava em que dia o sábado foi um dia separado por Cristo para ir à igreja para ensinar para fazer milagres e o novo testamento vai registrar pelo menos oito ou nove milagres que Jesus realiza no sábado Jesus disse que o sábado é um dia lícito de se fazer o bem então Jesus manteve a santidade do sábado sim Jatinho melhor quem vai perguntar é a Josi pastor uma dúvida sim como recentemente eu estou acompanhando estou convivendo um pouco mais com vocês adventistas tem alguns fatores que me intrigam muito em relação ao sábado porque eu vejo o seguinte eu vejo que como uma das passagens bíblicas nos diz que o nosso corpo é um templo sagrado de Deus porque nós somos criação de Deus se o sábado deve ser reservado para orarmos para nos dedicarmos a Deus a toda a obra de Deus porque então que para vocês nós não devemos fazer caminhada ou correr ou cuidar do corpo nesse dia nesse dia sagrado sendo que o nosso corpo é uma criação de Deus nós estaríamos cuidando da criação do Senhor ok na realidade alguns conceitos que as pessoas tem com relação a forma com que os adventistas observam o sábado é mais um resquício da compreensão judaica do que adventista o adventista não tem nenhum problema em caminhar ao sábado tanto é que a orientação que nós damos na igreja é que o sábado deveria ser usado também para se passar em meio à natureza com a família lembra que nós estudamos aqui de que Deus se revela de três formas falamos que Deus se revela através da natureza de Jesus e da Bíblia a natureza revela quem é Deus e o Jati já comentou de que nós deveríamos repousar o sábado para lembrar que Ele é o Criador então a ideia de que eu não posso caminhar no sábado essa é uma ideia judaica porque o judeu nos tempos de Cristo Ele não andava mais de um quilômetro no sábado e Ele cria que isso era pecado é muito simples basta você me mostrar na Bíblia aonde que diz que caminhar um quilômetro é pecado não tem isso os adventistas não ensinam isso o que acontece é que alguns às vezes confundem a forma como os adventistas guardam o sábado com os judeus então os judeus faziam isso pelo contrário nós devemos estar em meia natureza agora o sábado é um dia especial para estar com a família em meia natureza na igreja então essa é a compreensão correta e o próprio Cristo veio para trazer esse significado de novo do sábado para nós ok? ok pastor agora sim pelo convívio que eu estou tendo atualmente com alguns adventistas eu posso dizer que com vários inclusive chegaram a me recriminar porque eu queria andar no sábado eu estava combinando com algumas pessoas para fazer uma caminhada e no final alguém chegou e disse sim e amanhã iremos guardar o sábado vamos esquecer essa história de caminhada aí eu fiquei eu disse nossa eu não acredito que que uma caminhada seja algo que que estaria infringindo o sábado e de fato você está certo então se alguém deu essa ideia para você esse alguém está fazendo sem o apoio bíblico então a gente tem que aprender a separar bem as coisas obrigado agora dessa forma eu acho mais pois bem vamos aprender um pouco mais a respeito desse tema falamos um pouquinho eu acho que no nossa última semana ou penúltima semana sobre a importância de Maria com relação ao ministério de Cristo ao nascimento dele ao ministério dele ao ensino dele uma pergunta que dia respeitava a mãe de Jesus será que Maria guardava o sábado será que Jesus aprendeu a guardar o sábado com Maria sua mãe vamos ler o que a Bíblia diz sobre isso Lucas 23 54 a 56 era o dia da preparação e começava o sábado qual é o dia da preparação segundo a Bíblia o sexto dia era o dia da preparação o sexto dia começava o sábado o pôr do sol estava se aproximando continue o texto versículo 54 agora 55 e as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus seguindo viram o túmulo e como o corpo foram ali depositado então se retiraram para preparar aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento aqui o texto diz que entre as mulheres que haviam vindo da Galileia Maria estava com eles volte a sua Bíblia para Mateus capítulo 27 Mateus 27 versículo 55 página 29 página 29 você em casa não sei qual é a paginação da sua Bíblia mas eu estou lendo Mateus capítulo 27 versículo 55 certo? estavam ali reunidas estavam ali muitas mulheres observando de longe eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem entre elas estavam Maria Madalena Maria mãe de Tiago e de José e a mulher de Zebedeu você percebe que Maria mãe de Cristo estava aqui entre essas que haviam vindo seguindo a Jesus da Galileia eu queria dar um tempinho nesse momento de intervalo para que você refletisse um pouco novamente em Lucas 24 volte para o texto de Lucas e nós vamos depois do intervalo refletir um pouquinho mais em Lucas 23 54 a 56 não 24 23 54 a 56 vamos para um breve intervalo e já já voltamos com esse tema no próximo bloco pastor eu vou me levantar mas eu confesso que não vai ser fácil para mim como acredito que não deva ser fácil para nenhuma outra pessoa aqui que não tenha este comportamento porque isso envolve muitas mudanças pessoais e profissionais ok amigos estamos de volta nesse segundo bloco do programa Bíblia Fácil hoje sobre o tema o sábado e ao fim dar o último bloco nós falamos sobre Lucas 23 54 a 56 aonde a Bíblia diz que várias mulheres que haviam vindo com Jesus da Galileia haviam descansado no sábado segundo o mandamento Maria é um exemplo para todos nós um exemplo não só como mãe como educadora que foi porque Jesus aos 12 anos já discutia com os doutores em termos de religião e ele não frequentou uma sinagoga para isso ele aprendeu com Maria e é um exemplo na observância à lei de Deus inclusive o sábado agora vem uma pergunta Maria guardava o sábado ensinou Jesus a guardá-lo Jesus guardou como nós lemos e após a morte de Cristo o sábado foi abolido o sábado foi cancelado na cruz será que após a morte de Cristo não precisamos mais guardar esse mandamento que é o quarto eu posso escolher um dia da semana para guardar vamos ver o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito que dia o apóstolo Paulo observava vamos para o livro de Atos você está em Lucas adiante um pouquinho para Atos capítulo 17 Atos capítulo 17 na página 113 página 113 você que está em casa eu não sei a página da sua Bíblia mas o doutor Lucas foi quem escreveu o livro de Atos e aqui no capítulo 17 verso 2 nós lemos se Paulo guardava o sábado ou não encontraram? então leem comigo Paulo segundo seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras virem uma página da sua Bíblia Atos 18 versículo 4 Atos 18 verso 4 e todos os sábados discorria na sinagoga persuadindo tanto judeus como gregos a Bíblia é clara em dizer que Jesus ou que Paulo melhor guardava o sábado quando Paulo se converteu Paulo não se encontrou com Jesus durante o ministério de Jesus Cristo foi crucificado no ano 31 na Páscoa do ano 31 e Paulo só se converteu depois do ano 34 porque foi no ano 34 que um dos sete diáconos da igreja primitiva chamado Estevam foi apedrejado e o livro de Atos diz que quando Estevam foi apedrejado deixaram as vestes de Estevam aos pés de um jovem chamado Saulo e é este Saulo que no capítulo 9 de Atos vai se encontrar com Jesus Cristo e se tornar o apóstolo Paulo se encontrar com Jesus em visão ele teve uma visão de Jesus então Paulo que se converteu mais de três anos depois da morte de Cristo continuava a guardar o sábado você acha que o maior teólogo do novo testamento que é o apóstolo Paulo não sabia que o sábado havia sido abolido na cruz é claro que Paulo saberia se o sábado tivesse sido abolido o detalhe todo é que o sábado nunca foi abolido e sabe por que não foi? porque o próprio Cristo declarou em Mateus 5, 17 e 18 e nós já lemos esse texto com vocês passará os céus e a terra mas as minhas palavras jamais passarão nenhum i ou um tio da lei jamais passará até que tudo se cumpra José pastor como eu já falei antes eu sou católica e na igreja católica costuma ter missa sempre mas assim o dia guardado é o domingo o senhor poderia falar a respeito disso? por que a igreja católica passou a guardar o domingo e não o sábado? muito boa a sua pergunta por que que a cristandade e eu aproveito a pergunta dela para me referir a cristandade de uma forma em geral por que que a maioria dos cristãos hoje repousa no primeiro dia da semana no domingo e não no sábado? esse é um acontecimento histórico essa transição do sábado para o domingo Roma foi a primeira responsável por essa mudança Roma foi governada por muitos anos pelos imperadores e na época dos imperadores havia um imperador chamado Constantino que reinou em Roma no início do quarto século e no dia sete de março do ano trezentos e vinte de nossa era depois de Cristo esse imperador Constantino ele baixou um decreto o que dizia o decreto que todos os juízes e todos os habitantes da cidade e todos os mercadores e artífices descansem descansem em que dia? no venerável dia do sol por que que o imperador romano começa a ensinar as pessoas a descansar no dia do sol o primeiro dia da semana e para você que é professora da língua cada dia da semana no inglês é uma homenagem a um astro e o domingo é o sunday você confirma professora para mim essa informação? positivo sunday significa domingo sun é do sol e day dia então dia do sol sunday com quem os romanos aprenderam a santificar o domingo? foram com os persas porque a medopérsia dominou o mundo do ano 539 antes de Cristo até 331 antes de Cristo e quando a medopérsia dominou o mundo havia uma seita dentro dos medopérsias chamada de mitraísmo e os mitraítas foram os primeiros a separar o primeiro dia da semana como um dia de adoração eles adoravam ao Deus sol no primeiro dia da semana agora Roma copia isto e começa a ordenar que todos os romanos santifiquem ao domingo no ano 364 veja que este decreto foi do ano 321 no ano 364 aconteceu um concílio da igreja e nesse concílio a igreja romana pega uma lei civil e a torna eclesiástica e a partir de 364 aquilo que era civil se torna eclesiástico e a igreja passa a ensinar a santidade do domingo então historicamente foi isso que aconteceu Silvia pastor e para a igreja qual a vantagem de fazer essa mudança lembra que no início desse programa eu disse para vocês de que o diabo odeia a lei de Deus então eu queria que você abrisse a sua bíblia e você que está em casa no livro do profeta Daniel eu queria ler uma profecia extraordinária com vocês vamos para o velho testamento Daniel capítulo 7 na página 594 do antigo testamento eu não sei qual é a página na sua bíblia mas Daniel capítulo 7 tem uma extraordinária profecia que eu queria ler com vocês encontraram Daniel capítulo 7 leiam comigo o versículo 25 Daniel capítulo 7 está falando de um poder que atuaria contra Deus e o verso 25 diz assim que esse poder proferiria palavras contra o Altíssimo magoaria os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o que? os tempos e a lei que poder mudou os tempos e a lei? os tempos foram mudados foram a lei foi mudada foi em que dia hoje o mundo celebra o início de cada dia? meia noite não mais no pôr do sol mexeram no tempo? mexeram mexeram na lei? mexeram como a lei foi mudada? trocando-se o quarto mandamento que requer a observância do sábado pela observância do domingo que é o primeiro dia da semana então o que nós estamos vendo hoje é um cumprimento profético de um ataque que o próprio Satanás faria contra a lei de Deus então a lei de Deus foi alterada por influência de Satanás a começar pelo império romano e isso hoje se alastrou pela cristandade o novo testamento contém nove vezes a expressão primeiro dia da semana que é o domingo mas em nenhuma destas nove vezes que a Bíblia registra o domingo chamando não de domingo mas primeiro dia da semana em nenhum deles diz que esse dia é santo ou que merece ser separado para algum tipo de adoração Silvia perfeito ficou claro obrigada pastor agora a igreja em si não tem nenhuma vantagem ou política ou qualquer vantagem não há esse esse ganho para a igreja mudando do sábado para o domingo não há algum interesse nessa mudança um interesse comercial ou político talvez a sua pergunta seja mais difícil que foi feita em todo o programa até aqui e como pastor eu tenho que ser franco e verdadeiro sem querer ofender ninguém porque esse não é o nosso objetivo nesse programa mas se eu faltar com a verdade para com vocês e para com as pessoas que nos assistem em casa o apocalipse diz para mim no finalzinho da bíblia de que se eu não apresentar o seu torcer o que está escrito nesse livro eu vou perder a minha salvação eu não quero perder a minha salvação ensinando algo errado e eu não posso comprometê-la ouvidando a verdade se você me perguntar assim por que que essa transição ocorreu e por que que as pessoas guardam domingo e não sábado é porque infelizmente Satanás usou a própria igreja cristã para transformar a verdade de Deus em mentira quando a igreja romana no quarto século declara que o primeiro dia da semana é o dia santo hoje toda a cristandade e você talvez que está me ouvindo agora seja um cristão um católico um evangélico primeiro fica bem claro para você de que igreja não salva ninguém porque quem salva é Jesus igreja não salva mas se a tua igreja está ensinando você que o domingo deve ser um dia de adoração um dia ser santificado eles estão fazendo isso sem a autorização da bíblia o que a igreja ganha com isso ela não ganha ela está participando de um engano satânico a igreja não ganha pelo contrário os membros perdem nós estamos perdendo perdendo porque o mundo está ignorante dessa verdade como que você pode estabelecer a santidade do domingo sem um texto da bíblia para afirmar isso como que você pode dizer que o sábado não é mais o dia santo se eu posso dar para você 104 textos na bíblia que falam da santidade do sábado a pergunta é de que lado você vai ficar vai ficar do lado da tradição que se que adora que prega a santidade de um dia que não tem nada de santo na bíblia e o domingo não é mal é um dia bom como qualquer outro dia mas nós não podemos como cristãos ouvidar a verdade de que o sábado é o dia santo e se eu esquecer da santidade desse dia o que diz Tiago 2.10 qualquer que guarda toda a lei mas tropece em um só ponto se torna culpado de todos não adianta eu como pastor vir para a televisão e pregar para você que é pecado adulterar que é pecado roubar que é pecado matar eu tenho que fazer isso mas eu não posso faltar com a verdade eu tenho que pregar toda a bíblia toda a lei de Deus e dentro da lei de Deus há um quarto mandamento que diz que o sábado é sagrado você pode não aceitar isso e Deus respeita isso você pode dizer que isso é mentira Deus te respeita mas uma coisa você não vai poder dizer de que você não conhece a verdade e nós chegamos num momento nosso estudo aqui onde o nosso compromisso é com a bíblia desde o início em que vocês estão se deparando com a verdade e uma vez que vocês conhecem a verdade vocês deixam de ser ignorantes dela e por isso nós precisamos tomar uma posição Cleide é só uma constatação de que tudo a resposta está na bíblia eu não fui igreja fui em escola mesmo eu aprendi até passei isso para a Jôs outro dia que sim a mudança do sábado foi o interesse político o interesse financeiro por conta da igreja católica eu aprendi isso que os reis imperadores como Constantino queriam que os seus servos trabalhassem mas além do que trabalhavam e em troca disso eles davam terras ouro a igreja para a igreja convencer aos seus seguidores que eles poderiam sim trabalhar os sábados ok eu não sei qual é a fonte que você aprendeu qual o livro e não questiono isso mas eu queria colocar mais uma visão para você o porquê dessa mudança quando Constantino começou a dominar em Roma ele queria que todos estivessem sob o seu poder ele não queria ninguém de fora acontece que havia um grupo de pessoas que não se conformavam com as leis com a idolatria do sistema romano que fazia do seu imperador um Deus e Constantino para conseguir a unificação do império romano ele tentou unir os pagãos aos cristãos os cristãos repousavam no sábado os pagãos no domingo em homenagem ao sol o que fez Constantino ele chamou a igreja cristã que guardava o sábado para guardar o domingo e através do domingo ele conseguiu a união do cristianismo com o paganismo a maioria a maioria dos cristãos cederam e passaram a guardar o domingo já no quarto século mas em toda a história Deus tem um povo de que não se sujeitou às tradições humanas mas ficou com a verdade divina em cada século da história Deus teve um povo por isso meus amigos você que está participando conosco desse estudo nossa intenção não é ferir ninguém não é magoar ninguém mas o nosso compromisso é com a verdade como que eu posso ouvidar para você o fato de que a cristandade está pisando no mandamento de Deus que é o sábado mas pastor isso não é salvação pelas obras quem disse que é nós nunca dissemos isso nós já aprendemos aqui que salvação é de que forma pela graça mas o juiz é pelo que pelas obras e se eu guardo os nove mandamentos e não guardar o sábado de que vai me adiantar eu não sou salvo por eles mas quando Cristo me salva uma evidência de que eu fui salvo é a observância que eu faço de todos os mandamentos inclusive o sábado nós temos apenas alguns segundos e precisamos encerrar esse programa mas eu queria falar primeiro com vocês aqui a princípio pareceu muito fácil estar sentado aqui não? mas vocês já me disseram aí nos corredores de que não é tão fácil ficar sentado aqui sabe por que não é? porque a Bíblia é revelada e toda vez que a verdade for exaltada você precisa tomar uma decisão você pode dizer sim ou não a cada verdade que a Bíblia apresenta e eu tenho um convite para fazer a vocês depois desse estudo eu não sei quantos de vocês mas existe alguém aqui entre nós que quer tomar a decisão agora de a partir de hoje buscar santificar o sábado e guardar todos os dez mandamentos como a Bíblia pede não como forma de se salvar mas como expressão de sua gratidão pela salvação que Cristo te ofertou na cruz do Calvário alguém quer ficar de pé e dizer isso? pode pastor eu vou me levantar mas eu confesso que não vai ser fácil para mim como acredito que não deva ser fácil para nenhuma outra pessoa aqui que não tenha este comportamento porque isso envolve muitas mudanças pessoais e profissionais mudanças estas que são possíveis quando nós realmente assim desejamos porém existe um acredito eu um um período para essa transição porque nós temos compromissos assumidos com pessoas é e conosco né então esse comprometimento também é uma responsabilidade e simplesmente agora virar as costas para todos esses compromissos e responsabilidades de um dia para outro confesso que para mim não é possível mas a médio e curto prazos é desculpe a médio e longo prazos não muito longos né eu o farei com certeza permaneça de pé Silvia como um exemplo de alguém que está tomando uma decisão está sendo humilde inclusive para confessar uma um desvio uma desobediência uma desobediência ao mandamento né e pedindo a Deus a sua compreensão para comigo para aceitar e me ajudar nessa nova mudança e você está certíssimo na sua observação quando eu falo de tomar uma decisão pela santidade do sábado eu não quero dizer que no próximo sábado eu já estarei dentro de uma igreja santificando mas eu vou tomar essa decisão no coração e vou a partir de hoje me preparar para que eu tenha condições de chegar a observar o mandamento como Deus o pede Josi eu estou achando maravilhoso esse estudo eu confesso que como católica uma das coisas que eu sempre senti falta e assim eu sempre admirei vocês evangélicos pelo conhecimento profundo que vocês têm da Bíblia mas como eu já falei anteriormente eu estou achando muito válido todos esses dias que nós nos reunimos que nós estudamos a respeito da Bíblia os ensinamentos que o senhor tem nos passado mas assim eu sinto a necessidade íntima de fazer um estudo mais aprofundado a respeito da Bíblia eu quero eu mesma fazer uma leitura mais detalhada com mais calma para que eu possa vir a tomar as minhas decisões você está correto na sua ideia e você representa um grande grupo de pessoas que tem dúvidas ainda sobre o assunto aqui nesse programa nós estamos dando o start e alguns de vocês já tem uma bagagem para dizer sim e aceitar porque de fato não é a primeira vez que ouvem sobre o tema e já sabem que é isso mas a pergunta para aqueles que ainda estão sentados é eu vou dar mais uma chance para vocês que estão sentados alguém quer se comprometer com Deus agora ainda e ficar de pé Deus seja louvado amém por que que eu tenho que fazer isso agora é porque eu não sei Júnior Lu Cleide eu não sei você pode ter as suas dúvidas o argumento é eu não sei se eu estarei vivo amanhã eu posso dar para vocês uma semana para vocês pensarem jamais eu posso dar para vocês para pensarem até amanhã jamais sabe por que porque eu não sei o dia de amanhã eu sei o agora se eu tomo essa decisão agora a minha fé está selada com Cristo por uma decisão racional pode ser que eu demore um tempo para entender e observar o sábado Deus vai compreender mas a decisão racional ela está sendo tomada e você não está dizendo não para mim você não está dizendo não para um programa de TV você está dizendo não para o Espírito Santo que está aqui desde o momento que a gente entrou nesse local é para ele que você está dizendo o desejo do céu é a sua salvação mas eu disse uma vez e vou repetir para vocês ninguém vai para o céu empurrado você tem que querer ir você tem que desejar se você pensar nos obstáculos que o diabo vai colocar no seu caminho você nunca sairá do lugar mas se você pensar que é um Deus grandioso que pode abrir o mar vermelho em pleno século 21 você não tem medo de tomar decisões porque você confia nesse Deus e talvez eu esteja falando com alguém em casa agora que depois desse estudo também tem o desejo de tomar a decisão eu quero convidar você a tomar essa decisão agora você pode ficar de pé aí na sua casa você pode fechar os seus olhos e orar a Deus e dizer que você entendeu essa mensagem e que você está tomando a sua decisão isso é maior do que igreja isso é maior do que religião isso é a Bíblia isso é você e Deus é nós que precisamos tomar essa decisão por isso a minha oração é para que nós façamos essa decisão enquanto a porta da graça a porta do céu encontra-se aberta chamando por mim e por você e eu não sei quanto tempo mais ela ficará aberta nem quanto tempo mais Cristo vai apelar ao seu coração mas que Deus abençoe João que Deus abençoe vocês nessa decisão nós queremos o melhor de vocês Deus quer o melhor de vocês e a vida é assim todos os instantes nós estamos fazendo escolhas nós morreremos fazendo escolhas o importante é que elas sejam acertadas vamos fechar os nossos olhos e vamos orar Pai Santo muito obrigado porque a tua palavra nos esclarece nesta nesta hora as verdades que precisamos compreender verdade essas talvez que ficaram sepultadas por muito tempo e não as conhecíamos obrigado por essas decisões que estamos testemunhando nesta tarde e nós confiamos inteiramente que o Senhor vai conduzir essas pessoas na obediência a tua lei no serviço dedicado ao Senhor obrigado por esses que em casa estão nos assistindo e nesse momento também estão de pé tomando sua decisão que ele abençoá-los e que eles tenham o poder dos altos céus para fazer a coisa certa conforme a tua orientação oramos ao Senhor também por esses que nos assistem e que não se levantaram por esses que estão nesse estúdio e não se levantaram porque o Senhor os ama o Senhor tem planos para eles e nós queremos pedir que uma porção dobrada do teu espírito seja derramada sobre todos nós para que façamos as escolhas certas porque Cristo está voltando e nós precisamos estar pronto para recebê-lo em glória e majestade dá-nos a tua bênção em nome de Jesus amém obrigado pela sua companhia que Deus o abençoe na semana que vem estaremos juntos para mais um tema até lá ontem a Darley estava comentando a história dela eu vi nela muito do que eu vivi embora eu não tenha seguido em frente na minha decisão de me batizar então eu vi o que ela falou ontem muito das coisas que eu vivi então eu tenho medo de tudo isso porque foi uma época que eu sofri muito não assim que eles tenham me agredido que eles tenham feito que fizeram pena mas assim aquela questão psicológica ficou muito forte porque eles bateram de frente comigo mesmo por muito tempo sabe de dizer que eu estava magoando eles que eu estava decepcionando algumas coisas assim então eu entendo Ludmilla perfeitamente o momento que você está passando e é o Espírito Santo quem traz esses conflitos para a nossa vida agora permita dizer uma coisa para você com muito carinho os homens e as mulheres de Deus do passado eles não perderam famílias empregos posições eles não perderam isso sabe o que eles perderam? eles perderam a vida sabe o que nós precisamos hoje? de cristãos convictos que se preciso for sejam dispostos a depor a vida por amor a Cristo se você pensa que o caminho da salvação é fácil você está enganado se você acha que ser salvo é fácil você está enganado porque existe um inimigo aí o diabo que vai fazer de tudo para tirar vocês do caminho e ele vai fazer de várias formas porque eu sei porque eu lido com isso há 27 anos primeiro ele vai colocar dúvida na sua cabeça e vai dizer assim não isso é interpretação adventista é leia os nove textos sobre o domingo na Bíblia e diga se eles dizem que é para santificar leia os 104 sobre o sábado e veja se eles não estão pedindo para santificar não é problema de dúvida na cabeça ele vai colocar família contra você e eu conheço histórias de famílias que expulsaram de casa como aconteceu com o Darlene você vai perder emprego eu perdi meu emprego quando eu aceitei o sábado eu fui mandado embora do trabalho que eu tinha eu precisava dele mas eu fui mandado embora o diabo não quer você no céu e o diabo vai fazer de tudo se ele não conseguir colocar numa dúvida ele vai pôr um parente contra você se não ele vai te amarrar financeiramente ele vai te amarrar de todos os jeitos agora uma coisa vocês aprendam vocês só darão um passo nessa direção se vocês disserem assim isso é a verdade bíblica eu quero estar com Deus e o resto não interessa eu vou enfrentar eu me anulava muito por conta dos outros e a minha experiência e a minha maturidade trouxeram acredito que essa sabedoria para mim que eu tenho que eu tenho que amar a todos mas a mim primeiro então deixar de tomar uma decisão que é boa para mim por causa dos outros não é a decisão mais inteligente você quer ver uma coisa dentro da sua fala eu já estudei a bíblia vou dar a palavra para você eu já estudei a bíblia com várias pessoas que disseram assim para mim finalmente falou assim pastor eu não posso aceitar essa verdade eu sábado sabe por quê? porque a minha mãe que já morreu voltou e disse para mim que eu não posso sair da minha igreja porque se eu começar a aguardar o sábado eu estou contrariando e magoando ela meus amigos quem já morreu pode vir aqui e dar a opinião dele? não pode mas o diabo está disposto a fazer isso ele vai colocar de tudo no caminho de vocês para que vocês não decidam essa é a realidade nossa e estamos aqui para entender essa realidade a nossa preocupação aqui é com o bem-estar de vocês e não é presente porque se fosse a nossa preocupação viu Jati com o seu bem-estar presente a gente só dava o serviço para você mas não dava a bíblia para você a nossa preocupação é com o bem-estar eterno de vocês porque depois dessa vida tem uma vida além e se vocês não se prepararem se eu não me preparar nós não vamos ser salvos meus amigos tem um diabo aí fora querendo atrapalhar tudo querendo levar as pessoas para o inferno nós estamos aqui para conhecer a verdade agora alguns de vocês tomaram as decisões diante das câmeras louvado seja Deus por isso outros não tomarão mas nós vamos orar por todos como acabamos de orar por todos mas o que eu não quero é que você saia daqui dizendo assim pastor eu não entendi isso o senhor pode me explicar de novo e eu vou explicar porque eu não estou preocupado com a audiência de programa eu não estou preocupado com eles eu estou preocupado com as pessoas que estão aqui dispostas a estudar a bíblia com a gente no próximo sábado quando o senhor fala em igreja o senhor se refere a um a um lugar físico é isso? nem sempre é essa é a minha dúvida porque existem muitas pessoas que podem ser autodidatas estudarem a bíblia sozinhos e seguirem o que está aqui essas pessoas estão fazendo vamos chamar assim de auto igreja de auto igreja Legenda Adriana Zanotto